Foi realizado nesta quarta-feira o lançamento de nove rotas gastronômicas em Governador Valadares. A abertura das atividades contou com a presença do chefe-presidente da Frente da Gastronomia Mineira e do secretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Ivan Duarte e Flávio Motto, acompanharam a preparação de um prato. Ah, escreveram pra mim ali que eles vão trazer o detalhe na reportagem. Ué, não trouxeram o prato pra experimentar aqui, não? Não, mandaram eu falar lá que só de falar já deu água na boca. É, Ivan, você brinca demais comigo, viu? Ô, Nico, eu tô falando aqui da Cozinha Escola do Senac, onde tá acontecendo aqui ao fundo, ó, a preparação de uma paella valadarense. Veja bem comigo aqui, ó, de dar água na boca. A gente que tem o jornal na hora do almoço, olha só que qualidade, meu amigo. E é o seguinte, você sabe também que tá rolando aqui em Governador Valadares o primeiro festival gastronômico da Brasel. E por isso, a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer tá fazendo hoje o lançamento de nove rotas gastronômicas. Você pensa bem, né, Nico? É a invenção do nosso secretário Kevin Figueiredo pra fazer todo mundo sair da dieta e comer bem, né, Kevin? Como é que vai funcionar essa questão das nove rotas gastronômicas? É uma maneira de incentivar a economia local, né? Boa tarde, Ivan, boa tarde, Nico. É isso mesmo, né? Esse é um trabalho lá da nossa secretaria, através do Departamento de Turismo, que mapeou aí todos os estabelecimentos gastronômicos da cidade nas mais diversas rotas gastronômicas que a gente tem. E que hoje aí, aproveitando essa situação do fechouar Brasel de Gastronomia, a gente traz essas rotas pro mundo, né? Que vão mostrar, através dos panfletos, com o nome dos estabelecimentos, as suas devidas redes sociais e com um mapinha de direcionamento quais são os estabelecimentos que tem nessas regiões, nessas rotas, pra que o turista e o valadarense, ele possa aí conhecer, né? A gente costuma falar que aquilo que é bom pro turista é melhor ainda pra população da cidade. Então, sem dúvidas, é mais um instrumento, mais uma ferramenta de promoção e marketing turístico, mas também de promoção da qualidade de vida do valadarense. O que vai ter de diferencial e onde que o nosso público pode encontrar esse panfletinho com as informações? Isso, olha só. Vocês podem acessar o nosso site, que é o viva.valadares.mg.gov.br. E vocês podem também procurar o GVCIT, que é uma espécie de agência de turismo municipal que nós temos ali na Praça Mário Rocha, bem próximo ao letreiro Viva Valadares. E eu quero também deixar um recado pros donos de estabelecimentos, de bares e restaurantes, que eventualmente não entraram dessa vez na rota e que ainda querem entrar, pra procurar o nosso departamento de turismo lá. Procura a Betina, que é a nossa diretora de turismo, que coordena aí toda essa ação. Ou então liga lá no 3271-3881, conversa com a nossa secretaria, porque a gente quer enriquecer cada vez mais a nossa rota. Tá certo, valeu. Secretário de Cultura, Turismo e Afins, Kevin Figueiredo. Agora, ô Nicomédi, eu vou fazer esse trajeto aqui, porque igual eu te falei, tá rolando aqui, né, essa paela valadarense. E o responsável aqui por coordenar as atividades é o chefe Edson Puiate. Edson, o senhor que também é presidente da Frente Mineira da Gastronomia, né, importante esse evento ser realizado aqui em Governador Valadares, né, isso boa tarde pro senhor. Boa tarde, eu tenho muito orgulho de estar aqui participando desse primeiro festival, que por incrível que pareça, tá bombando, né, muitos empresários participando, eu acho que isso é legal. E o povo também tá acompanhando, tá apoiando bastante, visitando aí os estabelecimentos. E aí a gente fez uma receita especial aqui de uma paela valadarense, usando alguns ingredientes que realmente trazem um pouco do conceito, não só da cozinha mineira, mas também da tipicidade das comidas que vocês têm aqui, né. Uma das perguntas que eu fiz antes de vir foi saber qual que é o prato típico de Valadares. A comida nossa é uma comida mineira, mas não é uma comida mineira comum igual a dos outros territórios de Minas, né, Minas são muitas, né. E eu descobri algumas peculiaridades aqui interessantes, né, como a banana no feijão tropeiro, e essas coisas não são comuns nos outros territórios, e isso é bacana, já é uma característica local. Neste prato de hoje, o que que tem de ver a valadarense aqui dentro? Vai entrar uma banana da terra aqui, com certeza, pra ter assinatura de Valadares. É isso, tá todo mundo convidado, ó. E Nico, vou encerrar aqui te fazendo uma pergunta, meu amigo. Você acha que eu vou passar por aqui sem experimentar? Seja sincero, fala pra gente, hein. Você sabe que não, né. Aqui do Senac, Ivan Duarte para o Balanço Geral. Não, a resposta é simples, né. Eu tenho certeza que ele provou do prato. A questão é que eu deixei a orientação na produção expressa. Produção, gentileza, proibir aparecer imagens dos repórteres comendo quando não trouxeram a comida pro estúdio. Porque eu acho que não custa nada. Ele foi fazer o material lá, provou da par... Como chama o negócio? Parri? Parri o quê? Paela? Paela? Esse negócio que mostrou aí, misturado. Achei cara, mexidão. Esse negócio aí. Ô, rapaz, terminou de comer na reportagem? Traz uma vasilhinha. Traga aqui pro apresentador, minha gente. Pô, custa nada. Volta a imagem lá pra mim, diretor. Sabe, pessoal, eu já tô aqui com água. Agora eu tô com água na boca. Aquela hora não. Volta a imagem lá da menina mexendo lá, ó. Aquela Juliana, Felipe, que apareceu lá mexendo? Cadê o diretor? Ninguém falou nada comigo? Ah, ele não fala, hein. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, olha só. Olha só. Bom, é isso aí, Paim. Você já comeu? Ah, o Paim só gosta se tiver arroz. Não tem arroz no meio disso aí, não? Seguiu, sabe, Paim. Ó, o Gabriel reclamando que tá faltando sei o quê ali. Ah, Gabigol, você não sabe nada de festival gastronômico, não, Pa? Ó, Nilson, que fi é isso que você põe no mundo, meu fi? Pelo amor de Deus, se Gabigol, misericórdia. Que ele é a Juliana, ó, Felipe, que apareceu ali manuseando? Ó, manuseando, viu? Manuseando dos... É, porque ela tá com boné. Eu tô achando que é a Ju mesmo. Se for a Ju, um beijo pra ela.